Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Fior, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de Engenharia Física da Universidade Federal de São Carlos e eu queria falar um pouco sobre a minha experiência no Ciência Sem Fronteiras. Eu fiquei 18 meses na Alemanha, em Munique, estudando na Universidade de Técnica e durante 12 meses eu fiquei no laboratório da Universidade escrevendo minha tese na área de Física Médica, especificamente sobre tomografia e durante 4 meses eu fiz um estágio no Instituto Fraunhofer, onde eu mexi com microfluídica. Tudo isso me permitiu acumular bastante experiência profissional e durante esse tempo eu também desenvolvi o alemão, eu pude aprender o idioma e isso vem sendo bem importante na minha carreira depois do programa e eu tenho certeza que vai ser bem importante também na minha carreira profissional depois de formado.